O pedido dos clientes desse açougue mudou nos últimos meses. Contra filé, por exemplo, a carne que a gente mais vendia aqui para bife, né? Hoje a carne que acaba primeiro no açougue é o coxão mole, que está mais em conta. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o preço da carne aumentou 43% de março de 2020 a abril deste ano. O percentual é duas vezes maior que a inflação no período, que foi de 19%. Para ajudar, o Diego, dono do açougue, vende kits com pacotinhos de carne de 300 ou 600 gramas. O kit semanal, se você comprar dessa forma, ele é mais em conta do que se você comprar no balcão as mesmas carnes. Sem falar na taxa de entrega, que a gente não cobra para entregar, e também a questão de tudo embalado a vácuo, vai tudo arrumadinho, e a praticidade. Porque hoje o cliente, cada vez mais, ele busca praticidade. Todo mundo está sem tempo, né? Principalmente com a pandemia, isso mudou muito. Então o cliente quer receber em casa. Então, na verdade, o kit semanal ajuda muito. O reflexo desse aumento também está nos restaurantes. Nesse aqui, são 50 quilos de carne por dia, em média. O preço do prato do cliente aqui também é no quilo. Passou de R$ 61,90 para R$ 65,90. E não é só a carne que fez o preço subir. A conta de energia, essas coisas todas que subiram, né? Para você ver, a inflação, ela teve um aumento aí, nesses últimos dois anos, de 19,4%, se não me engano, né? Então, os outros preços dos alimentos, eles subiram 40%. Então, não tem como você não corrigir. A saída foi criar novos pratos e garantir que o cliente volte. Miúdo, né? Colocamos rabada, colocamos dobradinha, colocamos fico. Essas coisas que a gente não tinha no cardápio para dar uma balançada aí.